Fortalecendo o pé direito. Se ligue aí. Fala, batuqueiras, batuqueiras. Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, já vai dando um rexote em um botei pra fortalecer o canal. E, galera, muita atenção. Estamos passando por um momento bem difícil, aí o mundo inteiro. Então, não esqueça sempre do álcool em gel. Não é brincadeira isso aí que eu tô falando. Sempre limpe bem suas mãos. E evite sair de casa, galera. Essa oportunidade de quem tem condição, quem pode, fique em casa. Proteja seus pais, seus avós, que já são idosos. Então, toma o máximo de cuidado e aproveitar a estudar não só bateria, como outras coisas também. Beleza? Vamos lá. Vamos torcer. Orátano e torcer junto pra sairmos dessa. E vamos sair dessa. Bem, beleza? Vamos lá, então. Fortalecendo o pé direito. Essa aula é bem bacana. Ou um pé esquerdo, se você for canhoto. E você que também for desço, você pode fazer tanto o pé direito como o esquerdo. No caso, se você tem tensão de tocar o pedal duplo. Tá bom? É preciso bem fácil. A gente tem três grupinhos de semicolcheias, três notas por tempo e a última, o quarto tempo, a incestina. Vou fazer devagar cada tempo. Vamos lá. O primeiro tempo vai ficar caixa, bumbo, bumbo, caixa com a direita, bumbo, bumbo e caixa com a esquerda. Então vai ficar... Ok? Segundo tempo, teremos bumbo, bumbo, caixa com a direita e bumbo. Terceiro tempo, bumbo, caixa com a esquerda, bumbo, bumbo. Certo? E o último tempo é a cistina que eu falei. Então teremos caixa como a direita, bumbo, bumbo, caixa com a esquerda e bumbo, bumbo. Então vai ficar... Vou fazer bem lentamente contando para você ver que as caixas elas vão deslocando, o que é interessante também. Depois, no lugar dessa contagem, você pode colocar o metrô, começa em 60 e vai aumentando. Isso vai dando o up no seu pedal, no seu pé, tanto direito ou esquerdo. Sempre procure usar o heel up, o calcanhar levantado com a ponta do pé. Eu gosto de usar no meio das sapatas. depois eu vou fazer uma aula específica sobre isso. Vamos lá então. Vai ficar. Um, dois, três, quatro. reda. ba! Besides... тех, né? três, dois, 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 dois. Doi, três, dois, dois, dois. Certo? Bom, então a gente tem que tomar cuidado sempre com a rítmica, né? Que ela é... Beleza? Lembra que essa cestinha não pode ser Entendeu? Ela tem que estar seis notas dentro do tempo Bom, é isso aí Essa foi a aula, então, Fortalecendo o Pé Direito Espero que tenha gostado Se protejam Tomem cuidado E deixe seu gostei E comente aí o que você achou desse vídeo Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.